Vamos então, Neemias capítulo 2, nós vamos ler uma parte aqui da escritura para a gente entender o que aconteceu com Neemias, o que ele fez, qual foi a contribuição dele e através dele vamos tirar lições para as nossas vidas, então o tempo de Neemias era um tempo de reconstrução, Neemias sentiu no seu coração o chamado de Deus para reconstruir aquilo que havia sido destruído ou desconstruído, muitas vezes nossas vidas passam por desconstruções, nossas vidas passam por eventos de destruição, mas aqui Neemias mostra que Deus também tem projetos de reconstrução, então isso é importante na vida do povo de Deus, importante na vida dessa igreja que já passou lutas difíceis, já está passando por um processo de reconstrução, está se desenvolvendo novamente e Deus tem sido líder desta caminhada, deste processo, tem nos dado a benção de estarmos juntos aqui, amanhã é um feriado, em outras ocasiões talvez tivéssemos aqui umas 10, 15 pessoas, 20 pessoas, hoje nós já temos um grupo bem maior, bem mais expressivo, assim nós vamos caminhando e Deus vai nos abençoando. Então vamos falar que em cada momento das nossas vidas sempre é tempo de reconstrução, sempre é tempo de reconstruir e se nós estamos no auge das nossas realizações, sempre é tempo de contribuirmos com alguém que precisa de reconstrução, porque o Neemias estava na prisão, Neemias estava numa condição de escravo, Neemias estava a serviço de um rei, tinha sido levado como escravo consequência desta situação que Jerusalém estava vivendo, mas lá como escravo ele nunca se sentiu de forma tão ruim que ele não pudesse se sensibilizar com o seu povo e pudesse fazer algo em favor do seu povo e vocês vão ver porquê, por causa da qualidade de pessoa que era Neemias, não era qualquer pessoa, era uma pessoa extremamente especial e muito bem posicionado diante de Deus, de modo que Deus usou a vida daquele que era escravo e também que sofria as consequências da destruição, mas Deus usou a vida dele para abençoar aquela cidade que havia sido dizimada. Então vamos ver aí no capítulo 2 verso, vamos ver no capítulo 1º aí de Neemias, vamos ver como é que Neemias tomou conhecimento do que estava acontecendo lá na cidade de onde ele foi transportado. Capítulo 1º de Neemias, as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Kisleu, no ano vigésimo, estando eu na cidadela de Susana, se lembram da cidadela de Susana? Se lembra quem foi a rainha que estava lá, que foi levada ao trono? Se lembra da Esther? Não era a Esther? Se lembra não? Sim, ela estava lá em Susana, é onde ele estava também a serviço neste contexto, eram contextos diferentes, mas ela estava lá servindo àquele império, por conta de ter sido levado como escravo para lá. Verso 2, então, veio Anani, um de meus irmãos, ele está dizendo, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, então eles vieram ali, encontraram Neemias lá, então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Então, esses indivíduos vêm e ele pergunta, como é que está em Jerusalém? Como é que está a situação? Como é que eles estão vivendo lá? E olha aí o que ele vai ouvir. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Então, os que não foram levados, estavam lá, com grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas estão queimadas. Você pode imaginar um grupo de pessoas em grande miséria, em grande desprezo, com a sua cidade destruída, seus muros de proteção caídos, suas portas queimadas. Esse era o cenário que Anani mostra para o nosso Neemias. Verso 4. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei. Isso é o Neemias. Quando ele ouviu a situação de Jerusalém, pelo relato daquelas pessoas que vieram, ele diz, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O que ele fez quando ele ouviu? Ele ficou triste, ele foi tocado por aquilo que ele ouviu. A Bíblia diz que ele sentou e chorou e lamentou por alguns dias. Ele orou, jejuou e estava perante o Deus dos céus. Verso 5, olha só. E ele disse, ah Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Então, na sua reflexão, ele vai à presença de Deus e diz, Deus dos céus, Deus grande, Deus especial, o Senhor que tem uma aliança conosco, o Senhor que guarda com misericórdia essa aliança, o Senhor que olha para nós, para nós que nos humilhamos e guardamos os teus mandamentos, ou que nos sentimos submissos aos teus mandamentos. Então, veja o que acontece aí. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, Senhor. Isso é o Neemias orando. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos, olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço na tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Então, ele não se coloca na condição de superior aos que estavam passando por aquela situação. Ele entende que ele faz parte de um contexto. E ele entende que a sua oração perante Deus lembra a aliança do Senhor, mas ele também lembra os compromissos e as responsabilidades quebradas da parte do povo, da parte daqueles que sofreram o juízo e o castigo divino. Então, veja só o verso 7. Olha só. Temos procedido de todo corruptamente contra... Então, Neemias estava lá como escravo. Ele sabe a situação que aconteceu, mas ele olha para tudo aquilo e ele reconhece que grande parte de tudo aquilo que estava acontecendo, era por causa do comportamento deles, do povo, daqueles que estavam sofrendo as consequências agora, corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Então, ele entende, por nossa omissão, por nossa negligência, por nossa falha, então estas coisas ocorreram. Mas eu estou orando ao Senhor, eu estou pedindo ao Senhor que reavive as alianças que nós tínhamos com o Senhor. E que o Senhor considere que eu estou me aproximando do Senhor em nome dos meus semelhantes, dos meus irmãos, estou intercedendo por eles, verso 8. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredides, eu vos espalharei por entre os povos. Então, significa que ele tinha consciência clara, que ele estava ali agora, compreendendo que tudo aquilo que tinha acontecido e estava acontecendo, era consequência de uma desobediência, era consequência de uma rebeldia. Então, ele diz assim, eu quero que a gente considere. E ele, diante de Deus, está considerando. Veja o verso 9. Mas se vos converteis, isso é ele dizendo o que tinha sido dito lá no passado. Mas se vós vos converteis a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Então, ele está lembrando, Senhor, mas o Moisés também falou isso. Ele disse que se nós estivéssemos convertidos, orando e reconhecendo, que o Senhor nos ajuntaria de novo, o Senhor nos reconstruiria, o Senhor de todos os lugares nos traria ao lugar onde o seu nome pudesse ser honrado e ali pudéssemos habitar. Verso 10. Estes ainda são teus servos e teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Estes ainda são teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Essa menção ao que Deus tinha feito no passado, de trazer esse povo, de cuidar deste povo, de abençoar a vida deste povo. E este povo agora, o Neemí está dizendo, eles ainda são teu povo. Quer dizer, não deixaram de ser teu povo, são teu povo escravizado, são teu povo destruído, são teu povo com a cidade destruída, derribada, mas ainda este povo é o teu povo. Então, não há que perder a esperança quando você ainda se vê como povo de Deus, ainda se vê como família de Deus, ainda se vê como casa de Deus. Mesmo que haja um elemento de destruição rondando o seu caminhar, a sua jornada. Como esta igreja já passou por isso, como outras igrejas já passaram, como o nosso país já passou e pode passar por momentos difíceis, porque nossas famílias também passam por isso, mas ainda somos teu. Então, o que sobrou ainda é teu, é teu povo. E ele está dizendo isso estando na escravidão lá, estando escravo lá no palácio. Ele não está dizendo isso estando de fora, numa situação confortável. Ele está sendo um escravo, falando a respeito destas coisas, e falando com Deus sobre o nível de responsabilidade que ele sentia, e a convicção que ele tinha, que Deus era benigno e bondoso e misericordioso. E ele apresenta perante Deus o seu pedido de restauração. Vai lá, verso 11. Ah Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo. Então, ele estava orando e pedindo, Senhor, fica atento às minhas orações. Estou orando ao Senhor. E a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem, neste tempo, neste tempo, neste um aponto, neste tempo eu era cordeiro. Então, o que ele está pedindo a Deus? Me dê mercê, me dê misericórdia, me dê capacitação. Porque ele vai entrar na presença do rei, e ele quer o favor do rei, para que ele possa interferir na destruição de Jerusalém. Então, ele está pedindo a Deus, que dê para ele a capacitação. Então, quando você reconhece Deus, como aquele que te capacita, para enfrentar as suas lutas, então você tem uma bênção maior e mais extraordinária, do que aquele que luta apenas pela carne. Você luta pelo Espírito. Veja só o que acontece no verso 12. Alô? No 2 agora, perdão. Vamos passar para o 2 agora. Então, no mês de Nissan, no ano 20º, o rei Artaxés, uma vez posto o vinho, agora ele era o mordomo do rei. Ele colocava o vinho, mas para que o rei não sofresse o dano de ser envenenado, ele tomava primeiro, para garantir que quando o rei tomasse, não tinha problema nenhum. Então, no ano 20º do rei Artaxés, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer a ele, e dei a ele. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Naquele ritual de provar o vinho e dar para o rei, ele disse, eu fiz isso, mas nunca antes eu tinha estado triste perante a face do rei. Ele era escravo, trabalhava ali, mas ele nunca tinha tido. Olha como que Deus trabalha a vida das pessoas. Como que Deus cuida de detalhes que passam desapercebidos aos nossos olhos. Então, olha como Deus vai trabalhar. 2, assim, o rei me disse, por que está triste o teu rosto? Por que está triste o teu rosto? Se não estás doente. Então, você não está doente. Por que está triste o seu rosto? Tem de ser tristeza do coração. Olha aí que coisa interessante. O rei olha para ele e diz, se você não está doente, essa tristeza tem de ser tristeza do coração. Muitas vezes a nossa doença não é física, é tristeza do coração. É tristeza da alma. É daí que vem a nossa depressão, que vem as nossas disfunções emocionais. E o rei percebe isso no coração dele. Então, temi sobremaneiro. Ele diz, temi sobremaneiro. Mas olha o que Deus vai fazer com a vida dele. Quer ver? Verso 4. E lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais, está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Então, ele está dando a razão da sua tristeza. Por que eu não estaria triste, se a cidade dos meus pais, qual era a cidade dos pais dele? Qual era a cidade? Jerusalém. Como eu não estaria triste, se Jerusalém está lá, arrasada, onde estão os sepulcros dos meus pais, tudo está sofrido e destruído. Por que o meu coração não estaria triste, quando eu vejo isso ao meu redor? Veja só que coisa interessante. Verso 4. Disse-me o rei, que me pedes agora? O que você quer que eu te faça agora? O rei viu ele triste, a situação estava complicada lá, e ele disse, olha, meu povo que ainda está lá, a cidade destruída, os sepulcros dos meus pais, com o coração triste, o rei pergunta, o que me pedes agora? Na hora que ele vai responder, o que ele disse? Eu quero que o senhor mande um exército lá, resgatar Jerusalém, o que ele disse? Então, orei ao Deus dos céus, aqui está o segredo, não é o que eu quero, mas o que Deus quer, e ele tinha essa sensibilidade, não é o que eu quero que o senhor faça comigo, com A, com B, com C, é o que o Deus poderoso quer, então, orei ao Deus dos céus, olha o que acontece, e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê na tua presença, peço-te que me envies a ajudar, a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique, então, qual que era o sentimento do Neemias? Era que Deus desse, que ouviu a oração dele, ele pede ao rei, que o rei desse condições, dele poder reedificar, aquilo que entristeceu o seu coração, faz sentido isso? Sim ou não? Sim. Então, verso 6, quer ver? Olha o que o rei vai fazer, então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse, quanto durará a tua ausência? Em quanto tempo tu voltarás? Ou seja, o rei se interessou, se eu te ajudar, quanto tempo você vai ficar lá? Quanto tempo vai durar a sua ausência aqui? Então, já vê que o rei o tinha, de certo modo, sob um controle, e ao cedê-lo, ficaria sem ele. E o rei pergunta, quanto tempo vai durar a tua ausência? Então, aprovei ao rei enviar-me, e marquei um certo prazo. Então, marquei um certo prazo, significa que eu fiz um acordo com o rei, eu vou, vou realizar algo especial, mas, eu vou voltar. E marcou, a vida é assim, de responsabilidade, de compromissos, de atitudes, que a gente vai construindo, e, dentro da submissão ao propósito de Deus, vai andando passo a passo, assumindo responsabilidades, tendo a benção de Deus aqui, tendo a ajuda de pessoas que Deus usa, tendo a cooperação de pessoas, por isso que vai ter o tempo, que você também será, nas mãos de Deus, aquele que coopera, aquele que ajuda, porque, muitas vezes a pessoa pensa, que um só é o que ajuda, não, todos os que já passaram, por uma situação, de atribulação, de atribulação, esses também são agora, vencedores, usados por Deus, para abençoar outros, que estão passando, pela mesma atribulação, nunca pense que Deus, vai ter que usar a mesma pessoa, toda a vida, para fazer a mesma coisa, porque Deus, tem um exército de pessoas, e Ele vai usando pessoas, aqui, ali ou acolá, muitas vezes, uma igreja, é tão grande, é um corpo tão abençoado, para que todos, possam ajudar-se mutuamente, para que todos, possam comprometer-se mutuamente, a fim de que um que sofre, tenha recurso de todos, muitas vezes, a igreja, comete um erro, quando pensa, que o pastor, é o responsável, por todas as dificuldades, de todo mundo, isso é contraproducente, não é possível, é importante, que cada um sinta, eu que já passei, por isso, vou me aproximar, daquele que está passando, o mesmo que eu já passei, e vou ser solidário, com aquele, vou orar com aquele, vou abençoar, a vida daquele, porquê, porque Deus, já me abençoou, o pastor, faz o que ele está fazendo aqui, ensinando a igreja, como a igreja, pode se cooperar, mutuamente, ajudar-se mutuamente, inspirar-se mutuamente, levar as cargas, uns dos outros, e assim, o valor, e a bênção de Deus, vai se derramando, multiplicadamente, e não apenas, de uma única fonte, todas as fontes divinas, estão derramadas, porque, rios de águas vivas, fluirão do seu interior, e esse rio de água viva, vai matar a sua sede, vai matar a sede, de todos aqueles, que estiveram ao seu redor, portanto, quando você vê, um irmão na luta, um irmão na dificuldade, não alimente, a sua dificuldade, ajude-o a encontrar, a solução, que procede de Deus, mostre o poder de Deus, mostre a graça de Deus, seja um intercessor, ao lado, ajude, coopere, inspire, para que todos, possam ser instrumentos, de Deus, para a vida de todos, que precisam ter, ao seu lado, um instrumento de Deus, esse, esse Neemias aqui, ele não conhecia, nem as pessoas de lá, mas ele intercede, e ele disse, eu quero ir lá, eu sou escravo, como os demais escravos, mas eu quero fazer algo, pelo meu povo, então, esse é o sentimento, você é o Neemias, desse momento, você é o Neemias, dessa história, eu quero fazer algo, que eu possa fazer, por aqueles, que estão ao meu alcance, e que possam ser abençoados, pela minha vida, por quê? Porque eu me sensibilizei, com a história, que eu ouvi do Anani, e agora, eu quero ser, nas mãos de Deus, uma bênção, para as pessoas, ao meu redor, quero ser instrumento, de Deus, é isso, que ele está dizendo, e ele ora ao Senhor, e ele conversa, com o cenário, onde ele está, mas o que ele quer, de fato, é uma oportunidade, de servir, ao seu povo, de servir, àqueles que são seus irmãos, então veja só, o passo seguinte, e ainda disse ao rei, se o rei, se ao rei parecer bem, deem minhas cartas, para os governadores, da lei do Eufrates, para que me permitam, passar e entrar, ou seja, me dá uma carta, de salvo conduto, para que eu possa, ser conduzido, até chegar, lá, em Jerusalém, ou seja, e vou enfrentar dificuldades, vou enfrentar problemas, mas, eu me dispus, a realizar esse projeto, eu vou realizar, esse projeto, veja lá o verso 8, como também, carta para Asaf, aí ele está pedindo, para dar madeira, para dar tudo, que fosse necessário, para que ele pudesse, chegar lá, e ter as condições, de fazer, o que ele ia fazer, ele ia fazer, mas ele está pedindo, a cooperação de todos, para que tudo, pudesse ser, chegar às mãos dele, a fim, de que ele pudesse, realizar, aquela obra, veja o verso 9, então, fui aos governadores, da lei do Eufrato, e lhes entreguei, a carta do rei, ora, o rei tinha enviado, comigo, oficiais, do exército, e cavaleiros, então, ele foi lá, e se apresentou, eu vim aqui, o rei, me abençoou, e disse, que eu poderia vir, para realizar, essa tarefa, veja então, o que vai acontecer lá, disto, ficaram sabendo, Sambalate, aí, vai entrar nessa história, um elemento chamado Sambalate, o Eronita, e Tobias, o servo Amonita, e muito, muito lhes desagradou, que alguém viesse, a procurar, o bem, dos filhos de Israel, então, sempre vai haver um Tobias, sempre vai haver um Sambalate, vai, sempre vai haver um, tem um outro aí, que não me lembro o nome agora, mais adiante vai estar lá, acho que já é 100, mas o fato é, que sempre vai haver um Sambalate, querendo atrapalhar, o projeto de Deus, sempre vai aparecer, sempre vai aparecer um Tobias, que vai ficar desagradado, pelo que, está acontecendo, então, esses indivíduos, vão colocar obstáculo, na vida do Neemias, para que a obra, seja paralisada, então, não deixe que a sua vida, seja, uma vida, que coloca obstáculo, na vida do outro, não deixe que a sua vida, seja um impedimento, a que a obra de Deus, chegue a contento, e isso que esse Sambalate, vai fazer, é isso que esse Tobias, vai fazer, e o outro amigo dele, verso 11, cheguei a Jerusalém, onde estive três dias, então, agora ele chegou, a Jerusalém, chegou lá em Jerusalém, olha só, então, a noite me levantei, e uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém, o que o meu Deus, me pusera no coração, para eu fazer em Jerusalém, não havia comigo, animal algum, senão aquele, que eu montava, então, verso 12, 2, 12, pula, por favor, para o 17, 2, 17, para a gente, ganhar um passo, então, lhes disse, estáis vendo a miséria, depois dele fazer, aquela ronda, ele fez uma ronda, passou pelas partes, quebradas, pelas portas, queimadas, passou por aquilo, depois que ele volta, tudo, ele vai dizer assim, então lhes disse, estáis vendo a miséria, em que estamos, Jerusalém assolada, as suas portas, queimada, vim depois, reedifiquemos, os muros de Jerusalém, e deixemos de ser, opróbrio, o que que ele está dizendo, depois que ele faz, aquela inspeção, todinha, ele constatou, que a palavra do Anani, era verdadeira, que a Jerusalém, estava destruída, desconstruída, e ele diz então, vendo a miséria, que estamos, Jerusalém assolada, as suas portas, queimadas, vim depois, e façamos o que? Vamos agora, criticar, quem derrubou, vamos criticar, quem fez isso, vamos criticar, quem fez isso, foi isso que ele fez? Vamos fazer o que? Reconstruir, o que está, desconstruído, reconstruir, o que está, arrasado, redificar, aquilo, que outrora, fora feito, para a glória de Deus, e agora está, destruído, então meus irmãos, esta é um princípio, importante, diante das dificuldades, dos problemas, não fique preocupado, em encontrar o culpado, fique preocupado, em encontrar, a maneira, que Deus vai usar, para restaurar, para reconstruir, para redificar, para refazer, aquilo, que foi desfeito, por alguma coisa, ruim, que alguém, praticou, no passado, seja individual, ou coletivo, então, não deixe, que as situações, ruins, prevaleçam, sobre a visão, construtiva, de edificar, aquilo, que foi quebrado, que foi destruído, então, o princípio, é o princípio, de alimentar-se, com as coisas, positivas da vida, e não com as coisas, destrutivas da vida, muitas vezes, nós queremos, encontrar o culpado, encontrar, ou justificar, a quebradeira, não adianta, vai ficar do mesmo jeito, o que adianta, é fazer, o que o Neemias fez, edifiquemos, os muros, deixemos, de ser, este, opróbrio, ou seja, vamos mudar, a nossa história, vamos mudar, o nosso caminho, vamos mudar, o nosso rumo, vamos sair, desta condição, de destruição, e vamos, levantar, as muralhas, vamos, reedificar, as portas, vamos, reconstruir, aquilo, que pela nossa, incapacidade, foi destruído, aquilo, que pela nossa, rebeldia, foi destruído, agora, nós temos, condições, de reconstruir, Deus, é misericordioso, se Deus, usou, aquele exército, para destruir, ele, também, pode usar, o mesmo rei, para reconstruir, porque o rei, o coração do rei, está na mão do senhor, e a tudo quanto quer, o inclina, então, nós temos, que ter, essa sensibilidade, não é? verso 18, vamos lá, aí, e lhes declarei, como a boa mão de Deus, do meu Deus, estivera comigo, e também as palavras, que o rei me falaram, olha que coisa interessante, eu declarei para eles, como a boa mão de Deus, estava com esse negócio, mas não só a mão de Deus, mas o rei também, se uniu a mim, para que nós pudéssemos realizar, então, Deus estava com a mão dele, em cima dele, em cima do rei, muitas vezes, Deus vai usar coisas, que você nem imagina, que estão fora do seu radar, e até você acha, que são contrárias, mas não são, porque Deus, que sabe todas as coisas, está com a mão, em cima daquilo, que precisa estar, no caminho, que Ele quer, e fazendo o que Ele quer, porque Deus, tem um propósito, em tudo, que Ele está fazendo, então, olha só, que coisa interessante, então, volta por favor, 18, então disseram, disponhamos-nos, e edificamos, e fortaleceram as mãos, para a obra, então, quando as coisas, são positivas, quando as coisas, são construtivas, quando a gente entende, que a mão de Deus, está em cima do negócio, disponhamos-nos, e edificamos, e fortaleçamos, e façamos acontecer, aquilo que é, a reconstrução, do propósito, e do projeto divino, faz sentido isso para os irmãos? Faz? Faz mesmo? Vocês estão muito tímidos, verso 19, olha só, porém, olha aí o porém, do negócio aí, olha aí, o que acontece, quando você quer fazer, a coisa boa, porém, Sambalat, o eronito, e Tobias, e Gessém, exatamente, o Gessém está lá, o Arábio, quando souberam, o que fizeram? Zombaram de, quantas vezes você, na luta, por fazer a coisa certa, você recebe uma zombaria, uma desqualificação, não é? Quantas vezes acontece? De você, ser mal interpretado, mal entendido, ou, você está contrariando, o interesse de alguém, e ali, estava o interesse, desse, Sambalat, Tobias, Gessém, zombaram de nós, e nos desprezaram, olha aí a dificuldade, eles estavam ali, fazendo um projeto, mas, esses indivíduos, olhando para aquilo, começam a criticar, começam a zombar, começam a desqualificar, então, o que acontece ali? nos desprezaram, e disseram, que é isso que fazeis, quereis rebelar-vos contra o rei? Olha aí, já começaram a fofoca, no meio do negócio, já começaram a confusão, já começaram a dificultar, o rei não tinha dado, o salvo conduto, e eles estão dizendo, quereis-vos, agora, rebelar-vos contra o rei? já começam, disse-me-disse, contrário, ao propósito de Deus, então, a gente tem que ter, muito cuidado, para não tomar, o lugar de Tobias, na fila, na fila, tomar o lugar, de Gessém, o lugar, do, 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 Sambalate, porque, a gente até, por conta, da mentalidade que tem, pode, ser usado, pelo inimigo, para fazer, alguma coisa, contrária, ao propósito de Deus, desqualificando, aqueles que Deus, levantou para fazer, aquela obra, não é assim? Pode acontecer, então, nós temos que ter, esse cuidado, para que a gente, sempre saiba, antes de qualquer coisa, orar ao, para ter consciência, do que o Senhor, quer fazer, está fazendo, e vai fazer, se a gente, não tiver, esta consciência, se a gente, não tiver, esta visão, melhor, ficar calado, mas, se a gente, tem uma compreensão, de que Deus, está fazendo a obra, e se tudo, converge, para o bem, daquilo que Deus, está aprovando, glorifica o nome, do Senhor, ninguém tinha dúvida, que aquilo, que estava sendo feito, era para, glória de Deus, toda a história, vinha, mostrando isso, e esses indivíduos, aparecem no cenário, para, desqualificar, é muito ruim, quando, no meio, do projeto de Deus, aparece alguém, com esse espírito, de Tobias, Sambalat, e Gessé, a gente tem que ter, um cuidado com isso, para a gente, não ser esse agente, e para a gente, também, não se influenciar, por esse tipo, de agente, para que a palavra, de Deus, possa fluir, com a naturalidade, veja o verso 20, então, lhes respondi, olha o que, que o Neemias, vai responder, então, lhes respondi, o Deus dos céus, é quem nos dará, bom, êxito, então, não é a crítica, de A, de B, ou de C, é o Deus do céu, que nos dará, bom, êxito, nós, seus servos, nos disporemos, e edificaremos, vós, todavia, não tem desparte, nem direito, nem memorial, em Jerusalém, ou seja, não reconheço vocês, porque vocês, estão fora, do projeto de Deus, isso aqui, é a obra de Deus, e quando é obra de Deus, Deus vai fazer, e nós temos que ter, a sensibilidade, para nos desviarmos, dos caminhos, duvidosos, dos conselhos, duvidosos, não é, é isso que vai fazer, a gente, tomar posição, e ter a convicção, o Deus dos céus, é quem nos dará, bom êxito, então, é a certeza, de que Deus, está no controle, é a certeza, que Deus, está dirigindo, é isso, que é a segurança, do crente, a segurança, do crente, não é A, B, C, D, a segurança, do crente, é Deus, nos dará, a vitória, porque, porque a obra, é dele, e se eu estou, encaixado na obra dele, a obra dele, virá vitoriosa, esse é o, é o, é o resumo, não é, então, veja só, verso 21, verso 20, já acabou? chegou no 20, aí, já acabou, rapaz, está rápido demais, agora vamos encerrar, passa por 4, 1, nós vamos ler, 4, 1, aqui vai ser bem rapidinho, é pouca coisa, mas, eu acho que ler a Bíblia é bom, ler a Bíblia, entender, vendo o que aconteceu, porque você guarda essa história, nunca mais vai esquecer, toda a vida daqui para frente, você vai sempre lembrar, de como é que foi a história do Neemias, não é, porque guarda, fica na cabeça, não é, ó, tendo Sambalat ouvido, que edificavam os muros, olha, no verso 4 agora, tendo Sambalat ouvido, que edificavam os muros, ardeu-se em, em ira, e se indignou muito, escaneceu dos, então lá atrás, ele não queria ajudar coisa nenhuma, ele queria atrapalhar, e agora aí, o atrapalhar dele, exponenciou, agora tem uma exponencial, agora está com raiva, indignado, e escarnecendo, então, esse Sambalat, vai estar no caminho, de cada um de nós, em algum momento, e a gente tem que ter, a certeza, de que a gente está, centrado, em Deus, se você não tiver essa segurança, você nunca pode dizer, o nosso Deus, nos dará a vitória, o êxito, porque, empecilhos vão existir, obstáculos vão existir, mas nós precisamos ter, a convicção, de que a nossa vida, está sendo dirigida, pelo Espírito Santo, dá o que der, mas é o Espírito Santo, que nos dará o êxito final, não é verdade? Então veja só, o verso seguinte, olha lá, então falou, na presença, dos seus irmãos, e do exército de Samaria, e disse, que fazem estes fracos judeus, então, olha o que ele fala, lá na frente do exército, desqualificando, querendo desanimar, querendo desvirtuar, olha, que fazem estes fracos judeus, permitir-se-lhe-ás, isso, sacrificarão, darão cabo da obra, num só dia, renascerão, acaso, renascerão, dos montões, de pó e de pedra, que foram queimados, será que eles vão fazer, alguma coisa, realmente, que preste? Isso é a visão do Sambalate, querendo desanimar, o povo, que está começando aquela obra, veja o verso 3, olha lá, estava com eles, Tobias, o Almonito, e disse, ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará o seu, muro de pedra, o que ele estava dizendo? Isso aí, é uma coisa, que não tem futuro, o que esses homens estão fazendo, até uma raposa, derruba esse muro de pedra, ou seja, desqualificação total, daquele projeto, que Deus tinha colocado, na mão do seu povo, não tenha medo, de quem fala, que a sua obra, é uma raposa, não tenha medo, de quem acha, que você é fracote, não fique preocupado, com isso, porque a força, não é sua, a força, é do Senhor, Ele, que assume, a liderança, da obra, que Ele lhe manda realizar, não é você, se fosse você, a carne e o sangue, você estaria, muito abaixo, da luta, com Satanás, mas não é, a carne, nem o sangue, nós não temos, que lutar, contra a carne, nem contra o sangue, contra as hostes, espirituais, da maldade, e as hostes, espirituais, da maldade, habitam aqui, nessas regiões aqui, mas o Deus poderoso, está no terceiro céu, no céu de glória, inacessível, é de lá, que Ele controla o mundo, e tudo demais, para baixo, está debaixo do controle, dele, pode ter certeza, que o Senhor, vai sair vitorioso, em qualquer batalha, que Ele entrar, em qualquer uma, que Ele entrar, Ele sai vitorioso, Ele não perde, nenhuma, então, ali estava, na mão, daqueles homens, levar avante a obra, estão esses aí, é a mesma coisa, que os amigos do Jó, você errou, isso é fraco, você tem pecado, você não vai para frente, e o Jó disse, eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo, que é poderoso, para guardar o meu tesouro, até o dia final, eu sei, em quem tenho crido, é importante, que nós tenhamos, esta convicção, de qual é, a nossa fé, e quem é, o garantidor, da nossa fé, não são as, as críticas, de Sambalat, que vão nos desviar, do nosso caminho, certo meus irmãos, faz sentido? Está achando certo Isabel? Está isso? Então está bom, vamos para frente, verso 4, está chegando ao fim, ouve ao nosso Deus, agora vem a oração, olha a oração, como que aquele Neemias, era inteligente, como que ele responde, aos problemas, ouve ao nosso Deus, pois estamos sendo, desprezados, se você se sente, desprezados, diga, ouve ao nosso Deus, então, estamos sendo, desprezados, caia, o seu opróbrio, sobre a cabeça, deles, e faz, e que sejam, despojos, numa terra, e de cativeiro, ou seja, que o mal, por si, se destrua, que o mal, por si, se resolva, e se o senhor, tem que fazer, alguma intervenção, dá o que eles, merecem e precisam, assim como Deus, fez com o seu povo, quando mandou escravo, lá para a terra, por quê? Porque desobedeceu, porque foi rebelde, agora, o que o Neemias está dizendo? É mesmo, faça com eles, o mesmo que o senhor, fez conosco, na peia, porque muitas vezes, a gente só aprende na peia, não aprende no bom senso, não aprende, não aprende, aprende só na peia, então, o Neemias falou, faça isso lá, não sei se Deus fez, ou não fez, a grande verdade, é que termina o livro, dizendo que Deus abençoou, e a obra foi realizada, verso 5, está quase chegando ao final aqui, verso 5, está lá? Verso 5, não lhes encubras a iniquidade, e não se risque diante de ti, o seu pecado, ou seja, se eles estão fazendo isso conosco, que fique claro, diante do senhor, quem que está certo, e quem que está errado, que fique claro, para que não haja dúvidas, sobre o que nós estamos aqui fazendo, não é? Diante de ti, o teu pecado, pois, te provocaram a ira, na presença dos que edificavam, então, o Neemias entende, que havia uma diferença, entre aqueles que se dispunham a fazer a obra de Deus, que precisavam do poder de Deus, e aqueles que se opunham, que dificultavam, que criavam dificuldades, Então, ele vai a esse ponto aí, veja o verso 6, assim, olha o resultado final, assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou, até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo, para trabalhar, então, aquela campanha contrária, destruiu o moral do povo, baixou o moral do povo, desanimou o povo, então, o que que o Neemias falou? Olha, não vou brigar com ninguém, entregue nas mãos de Deus, está aí Senhor, trata deles aí, do jeito que o Senhor achar que deve, eu dou até uma sugestão, dá uma lambada neles, mas, é o Senhor que vai administrar, e fortalece, para que a gente possa, avançar, não é isso que está escrito aí? E foi para frente, meus irmãos, a gente tem que ter convicção, que a obra vai para frente, porque Deus é o Senhor, é o capitão, uma vez, no quarto ano do seminário, e havia uma prática lá, as pessoas do quarto ano, cada, uma vez por mês, um aluno ia lá, e pregava, uma vez por semana, ia lá, e pregava, um dia foi um rapaz pregar, e esse rapaz era muito revoltado, e ele então chegou lá, foi pregar, na capela, aí ele começou a falar, porque os batistas estão tudo errados, as igrejas batistas não prestam, é tudo frio, é tudo sem futuro, é tudo sem poder, é tudo sem não sei o quê, a igreja batista, as instituições batistas, o seminário batista, está tudo ruim, tudo destroçado, nada vale nada, aí, 30 minutos dessa pregação lá, aí terminou, nós tínhamos um reitor, chamado doutor João Filso Soren, aí quando ele foi pegar o público, o que ele vai fazer com o Pinheirinho, o que ele vai dizer aqui agora? ele falou assim, meus irmãos, vamos orar, aí ele fez assim, ó Deus dos céus, nós te damos graças, porque Jesus é o timoneiro do barco desta denominação, e sabe dirigir melhor do que qualquer um de nós, amém, pronto, não tem discussão nenhuma, um que chegou lá, um sambalate que chegou e pá, 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 aí, eu reconheço que Deus é o Senhor da obra, nós estamos fazendo a obra do Senhor, amém, deixa o sambalate falar o que quiser, nós temos que firmar nossa mente no Senhor, não é assim? Então, Neemias conseguiu reconstruir aquilo, porque ele não esmoreceu diante das dificuldades, porque ele teve sensibilidade para entender o problema, ele teve disposição de enfrentar o problema, ele teve disposição de vencer os adversários, ele teve a convicção de que Deus estava agindo na vida dele e dos seus companheiros, por isso que ao longo da história, ele sempre orou ao Senhor, ore ao Senhor, busque o Senhor, seja fiel ao Senhor, faça de acordo com o projeto do Senhor, você não é perfeito, nem se espera de você perfeição alguma, porque perfeito é só o Senhor, por isso que nós temos que depender dele o tempo todo, porque é a perfeição dele que garante a vitória, e não a nossa posição, a nossa condição, Deus é o nosso refúgio, e a nossa fortaleza, socorro bem presente, nas nossas dificuldades.